Teve uma ocorrência na Magazine Luiza, uma vez foram 26 reféns ali, e que foi um dia que eu tinha, pô, muito estressado, cansado, eu, a comandante mesmo tinha, ó, amanhã tá tudo ok, tá tudo tranquilo aí, amanhã não precisa vir não, dá uma relaxada. Beleza, tinha acordado, e manhã dei uma nadada e tudo, fiquei conversando com uns amigos aí, o telefone tocou, e aí a ocorrência, saí de casa, e parecia um filme de Hollywood, porque cheguei no meio do caminho, tava tudo travado, não conseguia de carro, e eu não conseguia passar. Teve que descer do carro? Eu olhei pelo retrovisor, vi um motoqueiro vindo, sinalizei, já com a carteira na mão, e aí falei com ele, ó, cara, aqui eu sou policial militar, sou do BOPE, sou negociador, tá tendo ocorrência lá, por isso tá tudo travado, tem como você me levar? Na hora? Na hora, na hora, não, consegui encostar o carro, deixei numa loja, fechei tudo, ele me botou na garupa e me levou pra... É filme mesmo. Aí saí, que eu desembarquei, todo mundo chegou, chegou por onde, eu digo, um motoqueiro, me deixou aqui, aí... Arrumeu a saída. Arrumeu a forma de chegar aqui. Então, é... O dia a dia também, minha rotina, quer queira ou não, ela é muito mais restrita do que qualquer outra pessoa. O policial militar em si já... Já é restrito. Tem uma vida já mais restrita. Pela minha função, que muitos, até meus familiares também falam, poxa, todo mundo do BOPE ali tá com o rosto camuflado, tá com o rosto ali, com balaclava e tudo, e por que você? Eu digo, como é que eu vou chegar pra negociar com alguém? Então, quer queira ou não, a imprensa tá fazendo o papel dela, filma, meu rosto, às vezes, principalmente quando tem uma sequência, fica muito batido. Então, já tiveram situações, por exemplo, com o do Glamour que você falou, de eu chegar no mercado, já tiveram senhoras que falaram comigo, assim, baixinho, com o assassino. Você é aquele policial militar, né, aquele negócio. Aí eu... É, ela... Posso lhe dar um abraço? Eu digo... Pode. 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 Obrigado.